Record Notícias, Pontes e Lacerda, oferecimento, se crede, gente que coopera, cresce. Olá, no ar o Record Notícias, desta quinta-feira, hoje é dia 18 de janeiro de 2024. A partir de agora, as informações aqui no canal 8, que vai destacar entre os assuntos, um fato registrado em Juína. Um jovem reagiu à invasão em sua casa e acabou matando um dos criminosos. Suspeitos chegaram na residência da vítima em um carro com placas aqui de Pontes e Lacerda. Vereador Doni Bil fala sobre a decisão do município de cancelar, de suspender em definitivo as aulas na escola da Comunidade Matão, Escola Constâncio Leite de Moraes. Um motociclista morreu depois de um acidente envolvendo uma colisão traseira. E você vai ver também, um homem foi preso, acusado de porte ilegal de arma de fogo. Olá, no ar o Record Notícias, desta quinta-feira, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso Record Notícias.